Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, sou o Rio Gley Fagundes, 14 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo, link da matéria, e você que quer nos ajudar daquela forcinha, contribui com o canal, na descrição do vídeo tem uma forma, quem puder ajuda, quem não puder não ajuda, e quem não quiser também, só assiste o vídeo que tá valendo do mesmo jeito. Gente, cara, é inacreditável a ação tomada por Dias Toffoli, essa eu, por essa eu não esperava. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, será que tá nascendo algum juízo? Enfim, vambora, né? Toffoli se declara suspeito para analisar recurso de Deltan contra a advertência. Alegando motivo de foro íntimo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se declarou suspeito para analisar um recurso do coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, contra a advertência aplicada a ele pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O recurso havia sido enviado pelo ministro Luiz Fux. Com isso, o processo foi redistribuído e acabou ficando com o ministro Celso de Mello, o mais velho da corte. Deltan foi punido pelo CNMP por ter afirmado em uma entrevista à rádio CBN, em agosto de 2018, que alguns ministros do STF passavam a imagem de leniência a favor da corrupção. Na ocasião, Dallagnol estava se referindo a uma decisão da segunda turma do STF, que decidiu retirar de Curitiba e enviar para a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral em Brasília trechos da delação premiada da Odebrecht, que citava o ex-presidente Lula e o ex-ministro Guido Mântega. Toffoli foi um dos ministros da turma a favor de retirar parte da delação de Curitiba. Além dele, também votaram pela medida Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Bom, agora caberá ao decano do STF analisar o recurso do procurador que pede a suspensão imediata da punição. Aí encerra a matéria. O correto aqui, gente, seria o Lewandowski e o Gilmar Mendes seguir o mesmo entendimento do Dias Toffoli, já que os dois, né, porque é essa justamente a prerrogativa que o Toffoli está usando para dizer que está ligado de fórum íntimo com a questão do Deltan Dallagnol, né, com o pedido do Deltan Dallagnol. Porque como o Toffoli votou a favor para retirar da Lava Jato e levar para a Justiça Eleitoral trechos daquela delação premiada, né, ele se torna suspeito para justamente julgar algo que vai contra uma decisão dele. Né, então ele não pode... Acontece aqui que o Gilmar e o Lewandowski deveriam tomar a mesma postura, né, já que ambos também seguiram a mesma ideologia do Deltan Dallagnol. Bom, agora vamos aguardar para ver como vai ficar essa situação, né. Eu acredito que o Gilmar Mendes, com certeza, pelo histórico dele, vai votar. A gente desculpa, né, pelo... Mas enfim, eu acredito que o Gilmar Mendes vai votar pelo... Pela punição do Deltan, assim como o Lewandowski, né. Acredito que pelo menos esses dois aqui vão votar pela punição. Eu creio que o Celso de Mello não votará pela punição e eu creio que a Carmen Lúcia também não votará. Bom, vamos aguardar e vamos esperar para ver como vai ser o andamento disso aqui, né. Bom, agora aqui é uma surpresa muito grande. Confesso para vocês que eu acho que o homem está começando a criar juízo, né. Será? Ou deve ser alguma julgada? Bom, canal Brasil Notícias. O importante nessa história... Porque vejam só, gente... Agora eu ia terminar, mas não vou não. Espera, é só um comentário rápido. Vejam só, comparando declarações do Gilmar Mendes e comparando a declaração do Deltan, o Deltan fez uma declaração falando o quê? Que ele achava que ministros, alguns ministros, né, estavam agindo com leniência a favor da corrupção. Ele não xingou ninguém, ele não destratou ninguém, ele só falou que alguns ministros poderiam estar colaborando com a corrupção. Passando uma imagem, na verdade, né. Ele fez aí uma ilustração, falou, ó, pode ser, a imagem que ele pode ser que eles não estejam falhando, mas a imagem que eles estão passando é essa. E aí o cara foi processado e tal, né, enfim. E aí veja só o interessante. O Gilmar Mendes já xingou de todos os nomes possíveis e impossíveis, bonitos, feios e horrorosos, o pessoal da Lava Jato, né. Inclusive o Deltan já entrou com uma ação contra ele. Eu acho que... é... é... Eu acho que vai ser meio complicado o Gilmar Mendes votar a favor do Deltan, já que o Deltan tem uma ação contra o Gilmar Mendes justamente por essa questão de xingamento. Eu acho que por isso o Gilmar Mendes não poderia também votar esse caso, né. Já que ele tem um processo direto com o Deltan. Bom, canal Brasil Notícias, vamos aguardar pra ver no que vai dar, né. Pelo menos uns 50 centavos de consciência o Dias Toffoli teve. Vamos ver se o Gilmar também, quem sabe, né. Mas eu duvido muito.